Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amigos seguidores nas redes sociais Nós estamos hoje com esse nosso programa Estudos das Obras de Emmanuel Baseado na coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Esse nosso estudo Ele é um programa gravado Mas você pode se comunicar conosco Enviando sua reclamação, sua sugestão Seu questionamento, suas perguntas, suas dúvidas Através de alguns canais O primeiro deles seria o telefone Então o nosso telefone 21-3386-1400 E uma das nossas atendentes vai registrar o seu pedido A sua informação Podemos usar o WhatsApp No 21-984-867633 Ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Então nós ficamos aguardando o seu contato A sua informação Para que a gente possa cada vez mais melhorar A nossa programação O nosso programa em particular Então ligue para nós Mande a sua mensagem Nós estamos aqui para servi-los Na nossa mensagem de hoje Nós vamos encontrá-la no livro da coleção Fonte Viva No livro Vinha de Luz É a lição 84 Somos de Deus E que nós vamos ouvir agora Na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira Somos de Deus Nós somos de Deus Primeira carta de João Capítulo 4 Versículo 6 Não nos é fácil De vencilhar-nos Dos laços Que nos imantam Os círculos Menos elevados da vida Aos quais Ainda pertencemos Apesar de nossa origem divina Mil obstáculos Nos prendem A ideia de separação Da paternidade celeste Cega-nos o orgulho Para a universalidade da vida O egoísmo Encarcera-nos o coração A vaidade Ergue-nos Falso trono De favoritismo indébito Buscando afastar-nos Da realidade A ambição inferior Precipita-nos em abismos De fantasia destruidora A revolta Forma tempestades de ódio Sobre as nossas cabeças A ansiedade Fere-nos o ser E julgamos Nesses velhos conflitos Do sentimento Que pertencemos Ao corpo físico Ao preconceito Multissecular E a convenção Humana Quando todo Patrimônio Material Que nos circunda Representa empréstimo De forças E possibilidades Para descobrirmos Nós mesmos Enriquecendo O próprio valor Na maioria das vezes Demoramos-nos No sombrio Cárcere da separação Distraídos Enganados Cegos Contudo A vida continua Segura E forte Semeando luz E oportunidade Para que não nos faltem Os frutos Da experiência Pouco a pouco O trabalho E a dor A enfermidade E a morte Compelem-nos A reconsiderar Os caminhos Percorridos Impelindo-nos A mente Para as zonas Mais altas Não desprezes Pois Esses admiráveis Companheiros Da jornada Humana Por quanto Quase sempre Em companhia Deles É que chegamos A compreender Que somos De Deus Então como nós vimos Nessa mensagem Somos de Deus Ela começa com a citação Da primeira carta de João No capítulo 4 E como temos feito É sempre interessante A gente buscar O contexto Desta carta Porque a frase Soltas Nós somos De Deus A gente talvez Não consiga entender A dimensão De onde O Emmanuel Quis Nos levar E O pensamento Que ele quer Nos passar Então nós Fomos buscar A carta De João E Num determinado Momento O João Coloca Para nós Contamos a vocês O que vimos E ouvimos Para que vocês Estejam unidos Conosco Assim como nós Estamos unidos Com o Pai Com Jesus Cristo O seu filho Escrevemos isso Para que a nossa alegria Seja completa Deus É luz Então inicialmente João Ele procura Colocar Para nós A mensagem Mostrando Da alegria Que nós temos Quando nós Estamos juntos Com Jesus E com o nosso Pai E ele coloca Que Deus É luz É comum Até a gente Ouvir e ver Em alguns lugares Eslogans Deus é luz Deus é fiel Isso é muito importante Deus é tudo isso De bom E é aí que nós Temos o nosso desafio E será que nós Também somos luz Será que realmente Nós somos fiéis Que Deus é Não temos dúvida Então nós temos Que nos esforçar Para chegar lá E o João ainda coloca O apóstolo João Portanto Se dizemos Que estamos Unidos com Deus E ao mesmo tempo Vivemos na escuridão Então estamos mentindo Com palavras E ações Então aqui A importância Da coerência Eu não posso dizer Que eu estou Na luz Quando eu estou Praticando atos Que eu mesmo Reprovaria Nos outros Então nós Estamos mentindo Nós estamos Usando Essa expressão Da boca Para fora Mas na verdade Nós não estamos Vivenciando A luz De Deus Que está em nós Mais à frente João ainda coloca Se obedecemos Aos mandamentos De Deus Então temos certeza De que o conhecemos Então nós já sabemos As leis de Deus E que Jesus Simplificou Bastante Os mandamentos Eram dez E Jesus falou Bastam dois Amar o próximo Como a si mesmo É a consequência O primeiro É amar a Deus Sobre todas as coisas Então Se nós fizermos Esses dois Mandamentos Colocarmos em prática Nós já estaremos Na luz Como coloca João Para nós E João Ainda é bem Incisivo Se eu o conheço Mas não obedeço Aos seus mandamentos É mentiroso E não há verdade Nesse que Que haja assim Então Como é importante A nossa Coerência Quem diz Que vive Unido com Deus Deus deve viver Como Jesus Cristo Viveu Então Jesus é o modelo É o guia Que nós temos E nós precisamos Seguir Os exemplos Que ele nos deu No nosso dia a dia Mais a frente João ainda nos coloca Quem ama O seu irmão Vive na luz Porque nós sabemos Que Deus também É amor E o amor É a linguagem Universal Que nós precisamos Praticar Mas ele também Nos adverte João coloca Não amem o mundo Nem as coisas Que há nele Se vocês Amam o mundo Não amam a Deus O Pai Então é interessante Porque os espíritos Também nos lembram Que nós não podemos Servir a Deus E a mamon Mamon é o mundo É a vida material São as coisas Terrestres Então nós temos Que saber Exatamente Para quem Nós estamos Trabalhando E quem Nós estamos Verdadeiramente Amando João ainda coloca Mais para frente O mundo Passa Com tudo aquilo Que as pessoas Cobiçam Porém aquele Que faz a vontade De Deus Vive para sempre Jesus também Nos lembra Quem estará Sentado ao meu lado Estará junto comigo Aquele que faz A vontade De Deus Não é aquele Que ficou pedindo Não é aquele Que ficou Fazendo isso Aquilo O importante É aquele que fez A vontade De Deus O que Deus nos diz É que nos amemos Uns aos outros Então é um esforço Que a gente tem que ter Permanente Mais a frente João ainda coloca O fim está perto Vocês ouviram dizer Que o inimigo De Cristo Vem Pois agora Muitos inimigos De Cristo Já tem aparecido E por isso Sabemos que o fim Está chegando Observem que João Escreveu isso No século I Lá no início Do século Nós já estamos Com 2019 Anos a frente E a gente sabe Que os inimigos Do Cristo Estão aí E cada um De nós Que procura Se fazer luz Que procura Colocar em prática Os ensinamentos Nós somos Perseguidos De certa forma Continuamos ainda Atraindo Os nossos irmãos Que não querem Que nós cresçamos Os nossos parceiros De outros momentos Então Aqui entra O aspecto Da vigilância Temos que estar Sempre vigilante E João ainda Complementa Eu estou escrevendo Isso a vocês A respeito Do que estão Tentando enganá-los Sabemos que vamos Vão ter Irmãos Irmãos que vão Tentar nos enganar Encarnados E desencarnados O Espírito ensina A respeito De tudo E os seus ensinamentos Não são falsos Mas verdadeiros Portanto Portanto Obedeçam aos ensinamentos Do Espírito E continuem Unidos com Cristo Com o alerta Que Kardec Nos deu Observar De que espírito Que estamos falando Se são espíritos Verdadeiramente bons Ou se são espíritos Que são Falsos sábios Falsos profetas Que podem estar Querendo nos enganar Paulo mais Ou melhor João Mais a frente Ele ainda diz Continuem Unidos com Cristo Para que possamos Estar cheios De coragem No dia em que Ele vier Assim Não precisaremos Ficar com vergonha E nos esconder Dele Naquele dia Quem faz O que é correto É filho de Deus Imaginem Cada um de nós Vamos imaginar Que de repente Jesus apareça Na nossa frente Qual vai ser A nossa postura Eu tenho quase certeza Que a maioria de nós Não vai poder Encará-lo Olho no olho Pelo menos Eu tenho certeza Que a primeira coisa Que eu vou fazer É baixar meu olho Eu ainda tenho Tantas coisas Para corrigir Que eu ainda não tenho No meu sentimento Dignidade Para olhar Jesus No olho Eu quero Que ele me Olhe no olho Eu gostaria Que ele me Olhasse no olho E que De imediato Me acolhesse Mas Se eu tiver Que estar Na frente dele Neste momento Certamente Eu ainda tenho Coisas para resolver Como está lá E ele fala Meus irmãos Não estranhem Se as pessoas Do mundo Os odeiam Nós sabemos Que já passamos Da morte Para a vida E sabemos isso Porque amamos Os nossos irmãos Quem não ama Está ainda morto Aqui no sentido De morto No sentido espiritual Não é isso Porque Deus O melhor Cristo Deu a sua vida Por nós E por isso Nós também Devemos dar A nossa vida Pelos nossos irmãos Também nos foi dito Que Ninguém tem Maior amor Por um irmão Do que aquele Que dá a sua vida Pelo irmão E esse dar Essa vida Não é a gente Morrer pelo irmão Até se for necessário Num extremo Dar a vida Ao nosso irmão E muitas vezes Nós deixamos De fazer Aquilo que nós Quereríamos fazer Aquilo que nós Gostamos de fazer Para poder Atender um irmão Que está mais Necessitado Naquele momento Que precisa De uma companhia Que está hospitalizado Que está doente Que simplesmente Precisa de alguém Junto a ele Para conversar Para ouvir Então esse é O nosso esforço Dar a nossa vida Pelo nosso irmão E nós também Sabemos Através de André Luiz Que alguns irmãos Gastaram O seu fluido vital Na cabeceira Dos doentes Atendendo as pessoas Na rua Enfim Fazendo a verdadeira Caridade E retornam Ao plano espiritual Antes Do momento Previsto Mas de qualquer Maneira Com a missão Cumprida E são muito Bem acolhidos Pelos bons espíritos Então Esses são Ensinamentos Que conforme A gente vai lendo Os documentos A gente vai Lembrando Para a nossa Reflexão Quando João Fala nessa Dar a vida Pelo irmão Ele está Destacando Para nós Que devemos Ser dedicados A todos E Mais a frente Ele diz Que recebemos De Jesus E de Deus O que pedimos Porque obedecemos Aos seus mandamentos E fazemos O que agrada A ele E ele manda Que nós apenas Criamos No seu filho Jesus Cristo Que nos amemos Uns aos outros Como Cristo Nos mandou Fazer Como nós já Lembramos Antecipadamente Então Sabemos Que Deus Vive unido Conosco Deus está Dentro de nós E Mais a frente Então João Nos coloca A frase Que O Emmanuel Utilizou Nós Somos De Deus Quem Conhece A Deus Nos ouve Mas Quem não Pertence A Deus Não nos ouve E desse modo Então Que podemos Saber A diferença Que existe Entre o Espírito Da verdade E o Espírito Do erro E é nesse Sentido Que o Emmanuel Trabalha O texto Não nos é Fácil Desvencilharmos Dos laços Que nos Imantam Aos círculos Menos Elevados Da vida Aos quais Ainda Pertencemos Nós ainda Estamos presos Ao nosso Passado As nossas Dificuldades Temos Origem Divina Mas Mil Obstáculos Nos prendem A ideia De separação Da paternidade Celeste Tem horas Que a gente Se sente Órfão Não que Deus Nos abandone Nós abandonamos Deus E o Emmanuel Nos coloca Claramente Cega-nos O orgulho O egoísmo Encarcera Os coração A vaidade Nos coloca Num falso Trono Então As grandes Mazelas As grandes Dificuldades Nossas Nós somos Orgulhosos Nós somos Egoístas Nós somos Vaidosos Nos colocamos Em primeiro lugar Queremos ser Mais do que Os outros Queremos Aparecer Mais Nos achamos Sempre Em destaque E isso Nos coloca Em situações Que o Emmanuel Nos lembra Essa ambição Inferior Nos coloca Em abismos De fantasia Destruidora Sem perceber A gente Começa A sair Da luz Divina Nós começamos A nos embrenhar Na escuridão Da ignorância E o Emmanuel Ainda nos destaca A revolta Forma tempestade De ódio Quanto mais A gente se revoltar Mais a gente Vai ter dificuldade Para sair Da revolta E observe Que o Emmanuel Mais de 50 anos 60 anos Atrás Ele coloca aqui A ansiedade Fere-nos O ser Ansiedade O que é Ansiedade No dicionário A gente vai encontrar A apreensão Ou medo Provocado Pela antecipação De uma situação Desagradável Ou perigosa Então observem Que a gente Começa a se afastar De Deus E a ansiedade Começa a crescer A ansiedade É a doença Do século Os psicólogos Estão trabalhando Os psicoterapeutas Para conter As nossas Ansiedades A maioria De nós Seres humanos Vivendo nas Grandes cidades Estamos desenvolvendo A ansiedade Por quê? Porque exatamente Estamos focando Nas coisas Materiais E estamos Esquecendo Da nossa Divindade O Emmanuel Ainda nos lembra Que Nós julgamos Nesses velhos Conflitos Do sentimento Que pertencemos Ao corpo físico Então a gente Faz tudo Para preservar O corpo físico Às vezes Até exageradamente E nós Temos que ter Equilíbrio Manter o corpo Físico É muito Saudável É necessário Mas Nós não Podemos Cultuar O corpo Físico Em detrimento Do espírito Estamos Estamos ainda Presos Aos preconceitos Multisseculares Nós ainda Ficamos muito Preocupados Com o certo E o errado O que é certo O que é errado É difícil Nós precisamos Aprender E ainda Nas convenções Humanas O que é que Vão pensar Será que Alguém vai achar Que eu agi bem Será que Alguém vai achar Que eu agi Errado Então Essas coisas A gente tem que Começar A se desligar Disso Esse patrimônio Material que nós Temos Ele na verdade É um empréstimo Nós não somos Donos de nada Tudo que está À nossa volta É para que a gente Possa usar Para nós Aprendermos A crescer Como coloca o Emmanuel Aqui Enriquecendo O nosso próprio valor A maioria das vezes Demoramos No sombrio Cárcere Da separação Distraídos Enganados Cegos Ou seja Nos alienamos Um dia Após o outro E sem avaliar nada A gente vive um dia Depois do outro Numa rotina Sem perceber Que nós estamos Nos afastando Dos valores divinos Daquilo que é Mais importante Para nós O nosso crescimento Espiritual E Emmanuel Ainda diz Contudo A vida continua Segura e forte Semeando luz E oportunidade Para que não nos faltem Os frutos Da experiência Tudo é positivo Tudo foi colocado Para nós As experiências Para que a gente Realmente Se fortaleça E continue O nosso aprendizado A nossa evolução E o Emmanuel Conclui Pouco a pouco O trabalho E a dor Olha a importância Temos que trabalhar Temos que trabalhar E muitas vezes Mesmo trabalhando A dor Vai vir Que a dor É que vai nos Fazer refletir Que vai nos fazer Mudar Muitas vezes Aquilo que a gente Insiste Permanece No erro A enfermidade A enfermidade E a morte Vão nos chegar E elas vão Fazer-nos Reconsiderar Os caminhos Percorridos Tudo isso Vai nos impelir Para as zonas Mais altas É a evolução Permanente Que todos nós Temos E o Emmanuel Ele termina Não desprezes Pois Esses admiráveis Companheiros Da jornada Humana Então O trabalho A dor A enfermidade A morte Tudo isso Está colocado Para que nós Possamos crescer E ele conclui Porquanto Quase sempre Em companhia deles É que chegamos A compreender Que somos De Deus Então Há uma percepção Nossa Realmente Equivocada Que nós Precisamos Estar atentos E não Nos deixarmos Levar Por esses Aspectos Materiais Por essas Nossas Dificuldades Que ainda Temos Mas Compreender Que somos De Deus E é fazendo A vontade Dele Que nós Vamos Evoluir Então Eu desejo Que nós Façamos A vontade De Deus E eu Fico Finalizando Desejando A todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Público 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 Eextra Jaram A Vebra Público